Bom, boa tarde a todos, então dando segmento aos seminários em pesquisa. Hoje a apresentação é com a professora Maria Anice Salum, professora titular no Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, especialista em entomologia e saúde pública. O seu tema será sobre malária, certo professora? Bem-vinda. Bom, boa tarde a todos e todas que estão presentes virtualmente. É um prazer falar com vocês, falar um pouco da pesquisa que eu estou desenvolvendo na região amazônica. Agradeço imensamente o convite feito pela professora Alessandra e pelo professor Lotufo. Muito obrigada. Espero que vocês gostem do ponto de vista que eu vou dar nessa aula. Não é sobre o ponto de vista médico e paciente, mas é sobre o ponto de vista da saúde pública e também da ecologia. Bom, então vou falar sobre o sistema ecológico da malária humana. O que significa isso? O que é o sistema ecológico da malária humana? Significa que eu estou abordando um dos aspectos da dinâmica de transmissão. E a dinâmica da transmissão da infecção malária, ela é um processo ecológico, dinâmico, bastante complexo. Envolve, depende de inter-relações entre os hospedeiros humanos, entre a biologia dos vetores e a biologia dos parasitos, que são espécies do gênero plasmódio. Essas inter-relações são mediadas por fatores bióticos, por exemplo, fatores relativos às espécies de plasmódio, as espécies do vetor, que são espécies de um gênero de mosquitos que chama anófiles, também do hospedeiro humano, de simbiontes e de predadores, que de alguma maneira modulam a presença dos vetores no ambiente e também depende muito da diversidade biológica. Além disso, ela é importante, tem a intermediação de fatores abióticos, por exemplo, temperatura, precipitação, ciclos hidrológicos e também o uso do solo. Entre os fatores das espécies dos vetores, ou seja, de mosquitos, a gente tem que pensar em algum, por exemplo, na competência. Nem todas as espécies de anófiles são competentes para se infectar e transmitir o plasmódio. De todo o conjunto que é conhecido atualmente, que são mais de 500 espécies, apenas 70 conseguem fazer, são competentes para se infectar e transmitir o patógeno para um hospedeiro suscetível. Então isso a gente chama de competência vetora. Competência vetora também está de alguma maneira ligada com a longevidade dos mosquitos. E o comportamento alimentar dele, o que isso significa? Que ele tem que se alimentar de uma pessoa infectada e depois ser capaz daquele parasito se desenvolver, a fase sexuada que ocorre no organismo do mosquito, e depois quando o patógeno atinge a glândula salivar, ele tem que sair da glândula salivar, junto com uma porção de saliva, para infectar uma pessoa suscetível. E isso também depende da densidade e da abundância do mosquito no ambiente. Em relação aos fatores humanos, são fatores da ecologia humana. Isso entram fatores sociais, fatores econômicos, fatores que estão associados com a estrutura de saúde de um lugar, de uma região, os processos de movimentação humana, ou seja, processos de migração, muitas vezes migração interna, e também do comportamento humano, que torna aquela pessoa mais exposta a receber picadas do mosquito vetor. Todos esses fatores, em conjunto, eles determinam o que a gente conhece como capacidade vetora, ou seja, é a capacidade daquela população de mosquitos gerar casos novos de infecção em uma população suscetível. Isso no tempo e no espaço. Quais são as espécies de Plasmodium que causam malária em pessoas? O Plasmodium falcíparo, que sem dúvida é a espécie mais importante, globalmente. O Plasmodium vivax, ela tem uma importância muito grande aqui na região amazônica, e também nas regiões do sudeste asiático, principalmente na região do vale do rio Mekong. O Plasmodium malária, que ele ocorre no Brasil, mas em baixíssima prevalência. O Plasmodium ovale, cortise e ovale valichere, são duas subespécies da espécie que a gente conhecia antigamente como Plasmodium ovale, e elas têm uma distribuição bastante restrita a algumas áreas do continente africano. e a outra espécie que cada dia mais ganha importância é a Plasmodium nox. É uma espécie que não ocorre no Brasil, está restrita a algumas regiões do sudeste asiático, por exemplo, a Malásia, Tailândia, Laos, e ela está associada com, é uma malária zoonótica, que teve um transbordamento desse parasito para o Homo sapiens, para pessoas, e atualmente causa uma malária, ela é diferente das demais, porque o ciclo esporogônico é de 24 horas, diferente das outras malárias. Então, ela tem, e muitas vezes, causa malária grave. Ainda ela ocorre como distante na parte, envolvendo animais silvestres, que são espécies, são duas espécies do gênero macaca, que ocorrem naquela região da Ásia, e infectam também atualmente os humanos. E envolve um grupo de mosquitos, que eles têm como característica, são seres silvestres, Então, são mosquitos que ocorrem em regiões de florestas, sejam florestas ativas, ou florestas que foram cultivadas pelo homem. Bom, e como é que apareceu a malária humana? Essa malária, ela emergiu como uma doença em hominídeos, catadores e coletores, que viviam na floresta tropical úmida da África, que é essa região aqui central, desse mapa, que é a região verde mais escura. Foi neste ambiente aqui, que a malária emergiu como doença humana. E o estabelecimento ocorreu em populações africanas, e está associado com o desenvolvimento da protoagricultura, e um mosquito chamado Anopheles gambi, que ele é reconhecidamente como a espécie mais importante do mundo, porque tem uma competência vetora muito alta, e também uma capacidade vetora bastante elevada. Então, ele transmite muito bem o plasmódium, principalmente o plasmódium falcíparo. A malária, ela tornou-se endêmica em decorrência do sedentarismo do ser humano, com a formação de pequenas comunidades rurais e comunidades agrícolas, e alterações no meio ambiente, para o desenvolvimento da protoagricultura. Então, essas populações, eles eram catadores e coletores, portanto, eles colhiam, muitas vezes, raízes de planta, e faziam buraco no solo, e esses buracos eram preenchidos por água, e esse tipo de ambiente, dentro da floresta, que já está sendo aberta, e está sendo alterada pelo homem, é um ambiente ideal para Anopheles gambi. Por isso que a história, por isso que a gente conta essa história. Bom, o plasmódium falcíparo, falando um pouco da emergência dele, como um parasito humano, essa associação do falcíparo com o Homo sapiens, data de um pouco mais de 10 mil anos, e ocorreu como um evento único, ou seja, ocorreu uma quebra de barreira de espécies, uma única vez. E a espécie ancestral, ela é uma espécie, ou seja, uma espécie que deu origem a duas outras espécies, que atualmente são conhecidas como plasmódium pré-falsíparo, que não infecta pessoas, Homo sapiens, e plasmódium falcíparo, que só infecta Homo sapiens. Bom, então a espécie ancestral, dentro, ela era composta de várias populações, e uma dessas populações era portadora de duas mutações, que foram fundamentais para que ocorresse a transferência daquele parasito de uma população silvestre para uma população humana. de animais silvestres, no caso, era o gorila, gorila, gorila. Bom, e essas mutações permitiram que aquele parasito infectasse tanto o ser humano quanto o mosquito vetor, no caso, o Anopheles Gump. Essa transferência de espécies representa um efeito gargalo importante, ou seja, teve uma diminuição da diversidade genética daquela população que foi transferida, e isso a gente observa avaliando a diversidade genética de plasmódium falcíparo, comparando com outras espécies do mesmo subgênero, que é o laverânia, onde ocorre esse grupo de espécies que são específicas em relação à infecção. Então, por exemplo, esse grupo aqui, olha. Então, são várias espécies que nem gabone, etc., pré-falsíparo, falsíparo, rechenove, elas são todas do subgênero laverânia, ou seja, plasmódium laverânia, e a falsíparo é a espécie irmã de pré-falsíparo, por isso que a gente pode dizer que elas tiveram um ancestral comum que deu origem a essas duas. Então, quem é que tinha essa mutação era essa população ancestral que, obviamente, nós não conhecemos. A gente estima e levanta hipóteses sobre a presença dela com base em estudos de evolução, né, daquele organismo utilizando técnicas de filogenia, no caso, molecular. Bom, eu posso resumir essa evolução nesse diagrama. Então, nós tínhamos, ainda existe, né, esse animal chamado, que é um grande macaco, que é gorila, gorila, subespécie gorila. Nesse ciclo silvestre, a espécie de mosquito que fazia essa intermediação, mediava a circulação do parasito na população de gorila, era o anófiles monchete, ainda existe, mas é uma espécie que ocorre em ambientes silvestres. Então, aqui tem um ancestral de pré-falsíparo e falsíparo, que era uma população, e dentro dessa grande população tinha uma população portadora de duas mutações. Então, teve um transbordamento, ou seja, um spillover desse ciclo silvestre para um ciclo que envolvia, passou a envolver o Homo sapiens. Nesse caso, o vetor passou, um vetor importante, foi o anófiles gambi, e esta população que transbordou, ela teve uma linha evolutiva distinta do pré-falsíparo, e atualmente é o que nós conhecemos como plasmódio falcíparo. Quais foram as mudanças importantes? Primeiro foi um receptor basigin, que é o receptor BSG dos eritrócitos, do Homo sapiens, que permitiu que o plasmódio falcíparo infectasse os eritrócitos humanos e se desenvolvesse. A segunda mutação importante foi nesse ligante PFRH5, que também permitiu que o parasito, o plasmódio falcíparo, passasse a infectar mosquitos, conseguisse transpor a barreira do intestino, infectasse a hemolinfa, chegar até a glândula salivar, e depois ser transmitido junto com a saliva para um hospedeiro suscetível. A história do plasmódio vivax também tem uma origem zoonótica, ou seja, um parasito que circula em ambientes silvestres, envolvendo populações silvestres, que passa a infectar humanos. Então também teve origem na África, aqui é um pouco diferente de plasmódio falcíparo, porque ainda existe uma permeabilidade da barreira específica. E o plasmódio vivax, ele circula tanto em populações de macacos, de primatas não-humanos, como o primata humano, no caso o homo sapiens. Quais são os reservatórios silvestres? Os chimpanzés e os gorilas. E essa população silvestre do plasmódio vivax tem uma diversidade genética bastante alta comparada com a população de plasmódio vivax que infecta o homo sapiens. Então uma das hipóteses é que uma parte dessa população de plasmódio vivax passou a infectar o homo sapiens e também sofreu um efeito gargalo, diminuindo a diversidade genética. e foi essa população que passou a infectar pessoas, o homo sapiens, que saiu da África e que foi, junto com o homem, ela conseguiu se dispersar em várias regiões do mundo. E isso aconteceu antes da emergência do fenótipo Duff negativo na África. É um fenótipo bastante prevalente na África, esse fenótipo dá uma resistência à infecção pelo plasmódio vivax em pessoas que são Duff negativo. Então provavelmente essa dispersão, essa saída do continente africano para outros lugares ocorreu antes do aparecimento do Duff negativo. Não teria ocorrido essa dispersão para fora do continente africano. Essa também é uma árvore filogenética que conta um pouco da história de vivax. São todas espécies de um subgênero chamado plasmódio, subgênero plasmódio. E aqui está a malária, o plasmódio vivax. Essa amostra foi sequenciada a partir de humanos, malária em humanos. e aqui nós temos quais são as outras espécies. Pantrogloritis troglloritis, Pantrogloritis heliote, Homo sapiens e gorila, gorila, gorila. Então ela tem uma, não tem a mesma especificidade em relação ao hospedeiro como é o caso do plasmódio falcípro. A malária se dispersou globalmente e isso aconteceu graças à dispersão do homem no mundo. Esse mapa, opa, esse mapa aqui é só para apresentar que o homem se dispersou em todo o mundo e com ele sai junto o plasmódio, plasmódio vivax falcípro. E esse processo de dispersão envolveu um outro processo ecológico que chama invasão de espécies. Então, para aquela espécie se estabelecer num ambiente e invadir, estabelecer e se dispersar, ela precisa, no caso do plasmódio, ter hospedeiros, por exemplo, mosquitos que sejam competentes e capazes de transmitir. isso ocorre dentro de um processo chamado invasão biológica. Porque ela precisa, porque tem duas vias de transmissão. Havia homem e mosquito e havia mosquito homem. Obviamente, os mosquitos não seguiram o homem. Quem foi carregado junto com o homem foi o plasmódio. E por que foi bem sucedido esse processo? Porque tinha outras espécies de mosquitos do gênero anófiles que eram também competentes para se infectar e transmitir o plasmódio para um hospedeiro suscetível. Bom, isso aconteceu, teve uma importância muito grande durante a revolução do Neolítico, quando a malária se torna endêmica, se torna uma endemia. Isso aconteceu de 8 mil, 10 mil anos atrás. Nesse momento, ocorriam mudanças ambientais e mudanças microclimáticas em decorrência da ocupação do ambiente pelo homem. A expansão da agricultura e também a irrigação foi extremamente importante. Por que a irrigação foi importante? Porque a água ficava acumulada na superfície do solo. E isso, essa água servia de habitat para os mosquitos, para as fases imaturas do mosquito. Portanto, tendo um aumento dos habitats, as espécies começaram também em aumentar em abundância e em relação também a abundância e dominância. E quais foram as espécies que mais tiveram proveito disso? As espécies que têm mais contato com o homem. Ou seja, aquelas que são capazes de se alimentar do sangue humano, de se reproduzir num ambiente artificial criado pelas atividades humanas. O sedentarismo também foi importante. O comportamento do homem se expondo ao mosquito e o início da urbanização também foi bastante importante e aumento da população humana. Porque se fossem, por exemplo, poucas, o plasmódium, para ele se manter numa população, ele precisa ter um certo número de indivíduos. Porque muitos que, nesse momento que não tinha tratamento nem sabiam o que era malária, muitos poderiam se infectar e morrer. Alguns se infectavam e conseguiam debelar a infecção. Então, para que aquele agente circulasse dentro de uma população, teria que ter um certo número de pessoas. bom, a malária já foi uma doença global. Essa área vermelha mostra a região de ocorrência da malária em 1900, com algumas exceções. Veja que ela atinge até regiões aqui do círculo polar ártico. A exceção é Mongólia, algumas ilhas do Atlântico Norte e aqui o Uruguai. Nova Zelândia também. Em 1945, já alguns países já tinham adotado algumas medidas de controle da malária e tinham conseguido algum sucesso em relação à eliminação da doença daquele país. Por exemplo, os países da Escandinávia e algumas ilhas também, do Pacífico, do Atlântico Norte. Em 1948, a Organização Mundial da Saúde lança um grande programa que era para, eles usavam naquele momento o termo erradicação, a erradicação da malária. Foi um programa que foi proposto e encabeçado pela Organização Mundial da Saúde. Foi um programa bastante, foi mundial, foi global, que a ideia era erradicar do mundo, mas os esforços do controle, eles se concentraram em dois pilares. O primeiro pilar foi a identificação dos infectados e tratamento com drogas antimaláricas. O segundo pilar foi a utilização de um inseticida que tinha, era um inseticida recente, que era o DDT. então o DDT foi bastante importante para a borrifação dos domicílios, a parte interdomiciliar, porque a transmissão ocorria principalmente dentro dos domicílios e também o uso de mosquiteiros para impedir o contato do mosquito com o hospedeiro humano. Esse programa foi importante, teve um sucesso bastante significativo, mas em países do hemisfério norte. E por quê? Porque além desses dois pilares, esses países também fizeram alterações ambientais que eram desfavoráveis ao mosquito vetor, por exemplo, com drenagem de pântanos, drenagem de ambientes que eram adequados para, como habitat das fases iniciais de vida do mosquito. Todavia, esse programa não teve o mesmo sucesso em países tropicais e subtropicais, onde a diversidade de vetores é maior e também a complexidade é maior. Em termos da dinâmica de transmissão. Em 1992, os casos de malária estavam aumentando de uma maneira bastante importante na África, em países da África subsaariana e também nas Américas. e na região do Vale do Mekong, também que é no Sudeste Asiático. Então, a Organização Mundial da Saúde propõe o programa Roll Back Malária e nesse programa eles já incorporam aspectos da ecologia humana para o controle da malária. Então, o que eles dizem? O que a Organização Mundial da Saúde fala? Ela considera que o programa de controle da malária deveria ser parte do Programa Nacional de Saúde, estar integrada ao programa de desenvolvimento do país afetado, ou seja, ninguém vai conseguir eliminar a malária sem pensar no país, no desenvolvimento econômico daquele país e das populações afetadas e teria que ter uma abordagem multissetorial. E qual é o quadro? Qual era o quadro da malária em 1990? Então, os países do Hemisfério Norte tinham eliminado, o país Austrália também tinha conseguido uma eliminação bastante importante, Japão, etc. Mas a malária estava ainda restrita aos países tropicais, subtropicais, então era ainda um problema bastante importante. Depois desse programa, vários países e também tiveram além desse do Rollback Malária, ocorreram outros programas importantes e a previsão, o que foi previsto para 2025 é esse quadro. Então, as regiões cor-de-rosa são as regiões de ocorrência de malária, ou seja, Brasil, alguns países da América, países da África Subsaariana, Índia, alguns países do Sudeste, Sudeste Asiático, incluindo Indonésia, Papua, Nova Guiné, então são países que já tinham e ainda tem a ocorrência de malária. E a malária no Brasil? Como é que a malária, se ela emergiu como uma doença humana na África, por que ela ocorre no Brasil? Ou seja, o plasmódio, o vivax, o falcíparo, também o malária, eles foram, porque malária também tem origem africana, nas florestas tropicais africanas. Então, eles vieram, foram introduzidos nas Américas e nas regiões do Caribe com a colonização europeia. No Brasil, a colonização portuguesa foi bastante importante. Por que que ela foi bem sucedida? Porque tinha vetores competentes, são várias espécies de mosquitos, anófiles, que ocorrem aqui, e que elas são competentes para transmitir a malária, competentes e capazes. Além disso, o clima, nosso clima é úmido, é quente e úmido, muito semelhante com das florestas tropicais africanas, onde a malária emergiu. Naquele momento, ocorria uma degradação dos ecossistemas naturais, justamente para, com mudança no padrão de uso do solo, através da colonização portuguesa, ocorria uma perda da diversidade biológica, e isso promoveu uma seleção das populações dos mosquitos vetores. A população humana era totalmente suscetível, porque nunca tinha tido contato com o plasmódio, então você tinha um contingente populacional completamente suscetível, e isso facilita bastante a circulação, a infecção e a circulação do parasito no ambiente. Além disso, a população humana estava em um processo de crescimento, e o modelo de desenvolvimento adotado pelos europeus era a extração de commodities naturais, e isso leva a uma degradação do ambiente, e também a produção agrícola, então esses fatores que são fatores que perturbam o ambiente, alteram o ambiente, também favorecem bastante o mosquito vetor. A intensificação da transmissão malárica no Brasil, ela ocorreu devido à demanda mundial por matéria prima, commodities básicas, a expansão da agricultura e pecuária como modelo de desenvolvimento, além disso, com a degradação das florestas nativas. O vetor primário, que no caso do Brasil, é o anófeles darlinge, é uma espécie resiliente às condições, às novas condições ambientais, então, quando ocorrem essa espécie, ela não é uma espécie que a gente encontra em ambientes de floresta madura, por exemplo, na região amazônica, ela não é uma espécie que ocorre em floresta madura, ela aparece quando já vão ocorrendo, pode ser mudanças, mudanças pequenas ou mudanças maiores, mas é nesse momento de mudança que ela se torna uma espécie importante, epidemiologicamente, né? Então, com o aumento do vetor, como essas mudanças ajudavam bastante a biologia do vetor primário, então, isso aumenta o contato do homem com, no caso nosso, a anófeles darlinge, a economia era dependente da exportação de matéria-prima e os preços, obviamente, são mantidos, eram e são mantidos artificialmente baixos, justamente para evitar a inflação, o aumento dos produtos manufaturados, que são, esses produtos básicos são comprados por países produtores de matéria, de produtos manufaturados, então, dentro desse comércio global, os produtos das commodities são mantidos baixos, justamente para não inflacionar o produto manufaturado. Isso levou e ainda leva à descapitalização dos pequenos produtores, que muitas vezes fazem empréstimo nos bancos para manter a agricultura ou a atividade econômica que eles estão fazendo e pensando que muitas vezes eles não conseguem ter o sucesso desejado, eles ficam devendo e eles são obrigados a vender a terra e encontrar um novo ambiente para ele começar a colonizar novamente. Então, esse processo de colonização em sucesso, colonização de novas áreas ainda ocorre no Brasil, na região amazônica, ocorreu e ainda ocorre, e isso é um dos fatores que levou e continua levando à dispersão da malária pelo território brasileiro. Bom, a degradação dos sistemas naturais, por que que intensifica a transmissão da malária? O que que tem de ver uma coisa com outra? A gente tem que lembrar que a malária ela teve dentro desses vários programas que ocorreram e capitaneados pela Organização Mundial da Saúde e propostos pela HOMES, mas capitaneados pelos países, o Brasil teve um sucesso muito grande, que ocorriam mais ou menos 7 milhões de casos no território nacional, inclusive casos no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, região amazônica como um todo, então com os programas de controle o Brasil conseguiu eliminar de várias regiões, eliminar ou diminuir muito a ocorrência de casos novos. casos no final dos anos 60, o Brasil conseguiu atingir uma marca importante, que foram 50 mil casos por ano. Mas nesse mesmo momento, acontece um outro fato importante no Brasil, que foi um programa do governo federal para ocupar a região amazônica, e ainda o slogan era ocupar para não entregar. com isso, eles ocupariam uma terra, uma região que era pouco habitada, tinha densidade demográfica de menos de um habitante por quilômetro quadrado, e poderiam resolver alguns problemas, por exemplo, a seca no Nordeste, que causava um problema grande em relação à ocupação das pessoas, era um fator de pobreza, de doença, de pobreza, o desemprego na região Sul e Sudeste, que estava aumentando bastante, também estava acontecendo já um processo inverso de pessoas das áreas rurais venderem a terra para começar a se estabelecer em áreas urbanas, então esse processo ocorreu junto também, e também tinha o programa de produção, aumento da produção agrícola como um fator de geração de riqueza para o país, foi uma opção daquele governo. Isso exigiu a construção da rodovia transamazônica, que é a BR-230, a partir dos anos de 1970. Esse programa, esse processo não melhorou as condições das populações rurais, mas ele conseguiu mudar a distribuição da malária e intensificar a transmissão da doença. Isso, então, no final dos anos de 1990, o Brasil quase atinge a marca de um milhão de casos de malária, mais restrita a região amazônica, a região centro-oeste que estava sendo ocupada e a região amazônica, e teve que, então, o Ministério da Saúde teve que ter uma atuação importante para diminuir aquele número de casos, porque eles não gostariam de ultrapassar, é conhecido como um país que ultrapassou a faixa de um milhão de casos. Naquele momento, o Ministro da Saúde era José Serra e alguns especialistas de malária que eu conheço falaram para ele que o governo seria conhecido pelo governo que atingiu um milhão de casos de malária. Então, naquele momento, ele reúne os governadores, os secretários de saúde dos estados da região amazônica, que são nove estados, e eles elaboram um programa que conseguiu em pouco tempo derrubar o número de casos para 200 mil casos. Então, em 2002, o Brasil volta à situação mais confortável, mas um pouco melhor, com 200 mil casos ao invés de um milhão. Bom, esse mapa, eu sei que não vai dar para ver, mas ele é interessante porque ele mostra, por exemplo, a área desmatada aqui, no ano 2000, tinha esse arco de desmatamento aqui, que é sul, e sobe em região nordeste do Brasil, da Amazônia, e aqui em 1924, onde a gente vê, além da área vermelha ter aumentado, olhando esse mapa, obviamente, não nessa projeção, mas olhando o mapa mais detalhes, a gente vê que está todinha salpicada de áreas vermelhas que indicam áreas que estão sendo desmatadas e ocupadas pelo homem. Então, a ocupação da Amazônia, a destruição da floresta continua, obviamente, não no mesmo ritmo, porque tem menos floresta, mas ainda continua de uma maneira importante. bom, as mudanças antropogênicas, agricultura e pecuária, o que acontece com isso, né? Então, essas mudanças que são provocadas pelo homem para aumentar a área agrícola e a pecuária, altera o uso da terra, destrói a cobertura vegetal, né? E floresta. Isso provoca mudanças climáticas, inicialmente, microclimáticas, depois elas passam até uma dimensão maior, mais uma dimensão regional, ela destrói populações naturais que poderiam competir com os mosquitos ou predadores de mosquitos, diminuindo a densidade dos mosquitos, então elas são destruídas, são eliminadas naquele ambiente alterado e também ocorre uma perda da diversidade biológica, tanto pelo uso da terra, quanto por todos esses processos, né? sem flechinha de um lado para o outro, então é um não é um projeto linear, é um projeto multicausal, né? Então o que que, essa simplificação daquele ecossistema, ele facilita esse processo de invasão biológica que está associado com a emergência da malária na África, com uma doença humana e a dispersão da malária pelo globo, e aqui a gente vê esse processo similar ocorrendo na região amazônica, ocorreu no Cerrado, na região do Cerrado e atualmente mais intenso na região amazônica, né? Ou seja, a simplificação do ecossistema facilita a invasão por patógenos, parasitos, os vetores e também a movimentação dos hospedeiros humanos. Essa fragmentação da paisagem natural e malária, qual é a relação dela com a saúde humana, né? A gente precisa entender como o risco da malária é modulado pelas mudanças ambientais, o que acontece, né? Então, nesse projeto que eu vou começar a falar pra vocês, a gente faz, está desenvolvendo, desenvolveu uma parte, continua desenvolvendo na região amazônica e fazendo coletas de mosquitos dos casos de malária e de determinantes sociais e econômicos para compreender o que acontece nesses ambientes. E a gente, então, trabalha com amostras que são espacialmente distribuídas e também tem, considerando o gradiente de desmatamento e de alteração daquele ambiente natural. O foco maior não é em qualquer população, a gente está trabalhando mais em populações rurais. Populações rurais e populações ribeirinhas, que desenvolvem agricultura. Bom, e o que acontece, né? As espécies tolerantes às mudanças tornam-se abundantes e dominantes. Lembro novamente que aqui é o anófiles da linge, que é a espécie importante pra nós. Isso acontece porque ocorre um aumento dos habitats, por exemplo, com esse desmatamento, quando eles cortam a floresta, então, ocorre empossamento de água, esse tipo de ambiente aqui é bastante favorável ao anófiles da linge, porque é um ambiente parcialmente sombreado, a água, ela deixa de ser uma água corrente, ela fica, mas ela passa do ambiente de água corrente pro ambiente de água parada, e isso favorece bastante o mosquito, e aumenta a densidade de uma maneira bastante importante. Também ocorre a eliminação de competidores e predadores, tem uma diminuição da mortalidade por causa da estabilidade daquele ambiente, aumento das fontes de sangue, porque em geral o vetor, ele não é, ele não só se alimenta do sangue humano, mas ele tem preferência por sangue humano e sangue de animais domésticos, isso a gente já viu, dentro dessa pesquisa. Ou seja, com a presença de humano, a presença de animais domésticos, você tem fontes de sangue para aquele mosquito que está aumentando a densidade, isso significa que ele vai ter um sucesso maior para depositar ovos e vai ter todo, manter o ciclo na natureza. Com o aumento da densidade, a gente aumenta a exposição do homem aos vetores, e portanto aumenta o que a gente conhece como força de infecção da malária nas comunidades. Então esse projeto é um projeto financiado pelo NIH, envolve o Brasil e Estados Unidos, e a ideia principal é identificar fatores de risco ecológicos e dos domicílios associados à transmissão da malária. Descrever padrões da estrutura pós-populacional de Darlene em escala regional, ou seja, como essa espécie está estruturada espacialmente, isso é importante porque quando a gente faz, pensa em medidas de controle do vetor, a gente tem que pensar não no lugar apenas que a gente está controlando, mas como outras populações poderão invadir aquele ambiente se a gente conseguir eliminar o vetor de um determinado local. Então a gente precisa conhecer essa estrutura populacional para pensar em alguma medida mais efetiva para o controle. E também estabelecer assinaturas genéticas que gerem diferenças na transmissão, que expliquem diferenças na transmissão da malária. Então a gente está estudando o genoma de como a mudança ambiental altera a composição do genoma desses, os genes são os mesmos, mas algumas mutações elas podem mudar, a frequência de determinadas mutações podem ser alteradas com as condições ambientais, por exemplo, temperatura e umidade. Então a gente quer entender em nível genômico o que acontece com esses mosquitos. Bom, então a gente quer entender a estrutura populacional como produto da cobertura florestal e outros fatores ecológicos, buscar elementos específicos das paisagens que facilitam o fluxo gênico das populações, o que acontece em nível da paisagem que facilita o fluxo gênico dos mosquitos. E nós vamos criar um atlas da diversidade genômica do mosquito anófilos da linge, conhecer marcadores genéticos associados a alguns fatores ecológicos mais importantes, por exemplo, temperatura, precipitação, sazonalidade e hidrologia, e aprimorar isso para pensar em medidas que possam aprimorar o controle. Bom, então a genômica de paisagem ela não tem sido muito adotar essa linha de pesquisa não é muito assim ainda não foi adotada no caso do anófilos da linge, já existem estudos, mas com outras espécies de mosquitos, por exemplo, também com o anófilo, com a Aedes egipte, mas não com o da linge. E ela a gente espera que ela forneça essa quantidade de informações que eu falei que permitam que a gente conheça melhor o que acontece em nível genômico essa espécie. Então qual é a ideia? Então nós temos aqui o anófilo da linge, eu tenho que identificar fatores de risco para ocorrência do vetor e portanto fatores de risco da malária, pensando no vetor e no ambiente e adotando essa uma abordagem de genômica de paisagem. Aqui a gente então tem a paisagem, ecologia dos vetores da malária, o ambiente antrópico, que a gente está trabalhando em um ambiente antrópico, em diferentes ambientes antrópicos, a mostragem é feita geoespacialmente e para a gente descobrir padrões de fluxo gênico, os fatores de seleção das populações e se essas populações, como é que elas estão, qual é a coesão genética, ou seja, como que elas estão interrelacionadas e também aspectos da diferenciação do anófilo e da linge. Quais são os principais resultados até o momento? Eu pensei em alguns, tem outros resultados que ficaria muito longo falar de todos. O que acontece com o padrão de fragmentação da floresta e a malária? Então, esse é um dessas abordagens, a gente conseguiu observar que uma área recém-desmatada de um quilômetro, basta um quilômetro quadrado, essa área pode gerar 27 casos novos de malária. Ou seja, quando a gente pensa na dimensão, eu falo um quilômetro quadrado e 27 casos, aparentemente são poucos casos, mas quando a gente vê a dimensão dessa, da área que está sendo desmatada, a gente consegue explicar o número de casos. Isso tem uma correlação bastante importante, uma correlação positiva e significante. também a gente observou uma correlação positiva também significante entre o número de fragmentos de 5 quilômetros quadrados e de floresta, aqui é de floresta impactada e número de casos de malária. Floresta impactada é uma coisa e floresta desmatada, quando a gente fala de desmatamento, a gente limpa a floresta, a área. Quando a gente fala de impactada, ela foi mexida, mas ainda restam algumas árvores. Então, está num processo de ocupação. As áreas desflorestadas de 5 quilômetros quadrados, elas representaram nessa área de estudo, 95% dos fragmentos observados na área de estudo. E outro encontro importante, que as chuvas e o desmatamento mensal médio estão negativamente correlacionados com os meses mais secos, estão negativamente correlacionados. Isso acontece porque nos meses mais secos tem a maioria das áreas desmatadas e, portanto, o maior número de casos de malária. Porque ninguém vai entrar numa floresta quando ela está ou inundada ou está chovendo muito. Então, obviamente, isso acontece no momento de maior, nos períodos de seca. quando a chuva diminui. Um outro encontro importante é sobre competência e capacidade vetoras do Anófeles Darlinsch, no caso, para o Plasmodium Vivax. Então, existe uma relação não linear entre competência vetora, ou seja, a competência para se infectar e transmitir, e a prevalência de Plasmodium Vivax em Anófeles Darlinsch. Então, não existe uma relação linear entre essas duas métricas. Existe, sim, uma associação linear já positiva entre prevalência de Plasmodium Vivax, aqui eu estou falando de casos humanos, e não só em casos humanos, mas também nos mosquitos infectados, a gente usou duas coisas, os casos humanos e a infecção do mosquito, coletados ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Então, a prevalência de mosquitos em mosquitos e capacidade vetora e o número básico de reprodução. O número básico de reprodução são quantos casos novos podem ser gerados a partir de uma infecção. A gente também conseguiu fazer essa métrica. Então, o Anófeles Darlinsch é uma espécie que tem baixa competência vetora para vivax, mas a propagação do parasita na população ocorre porque ela é uma espécie que pica muito as pessoas. Elas têm um comportamento de alimentar bastante importante, ou seja, ela pica bastante e ainda a cada dois dias, dois, três dias. E isso aumenta bastante a taxa de transmissão nas pessoas porque ela aumenta a capacidade de vetora. Então, apesar de ter uma baixa competência, a capacidade que já leva em consideração fatores ecológicos, e um deles é a taxa de picada humano por mosquitos por dia, então isso é bastante elevado nessa população de Anófeles Darlinsch. Esses valores do R0 para VIVAX sugerem o que a gente encontrou. Obviamente, nós temos uma distribuição heterogênea, a transmissão não é homogênea. Tem áreas que nós temos uma transmissão mais intensa, áreas que têm uma transmissão baixa. Mas existem as áreas que têm uma transmissão mais intensa, elas chegam a índices pensando no valor do R0, que é o número básico de reprodução, ou seja, quantos casos um caso gera em uma população suscetível. Então, algumas áreas têm um nível semelhante a áreas que ocorrem a hiperendemicidade da malária em países da África subsaariana. Então, por exemplo, numa das regiões estudadas, que é São Gabriel, no município de São Gabriel da Cachoeira, a gente encontrou um R0 38, ou seja, um caso, naquele momento do trabalho em campo, gerava 38, uma infecção, gerava 38 infecções novas. No município de Machadinho do Oeste, que fica em Rondônia, naquele momento estava no processo de desmatamento e ocupação da terra para a agricultura de soja. Então, o R0 nessa região foi de 58. Então, são valores extremamente elevados. em outras áreas foram os valores muito menores. Esse aqui é um outro estudo que a gente fez, já utilizando SNPs distribuídos no genoma do anófeles da Arlinche. Então, a gente utilizou o sequenciamento RADSEC em plataforma Ilumina para buscar SNPs que ocorrem, estão dispersos e associados a alguns sítios de restrição. e a gente observou o seguinte, que nós temos três populações distintas de anófeles da Arlinche, a população da Mata Atlântica, da Planície Costeira, da Mata Atlântica do interior, do Cerrado, essa do Cerrado tem uma mistura entre Mata Atlântica do interior e Amazônia, e aqui a população Amazônica. Ou seja, esse resultado indica que não é possível que a gente tenha que Anófeles da Arlinche, que a gente conhece como Anófeles da Arlinche, seja um complexo de espécies e não apenas uma única espécie. Isso a gente é corroborado por dados da biologia do mosquito. Então existe uma correspondência dessa informação genética com diferenças no comportamento e no comportamento alimentar do mosquito. Agora em relação ao pico de atividades das fêmeas, também a gente observou e o interesse era saber se as fêmeas infectadas por plasmódium vivax e falcíparum elas tinham o mesmo padrão de picadas que uma espécie não infectada. Então, uma espécie não, a mesma espécie, uma população não infectada. Isso a gente utilizou uma série grande desculpa a gente trabalhou com uma série de porcentagens de cobertura florestal que vai de 10% mais ou menos de cobertura florestal remanescente até mais ou menos 85% de cobertura florestal. Então a gente tinha um gradiente e as coletas sempre foram feitas com réplicas. Cada lugar tinha uma réplica. e isso foi feito em assentamentos e a gente estava interessado na transmissão não domiciliar mas na transmissão fora do domicílio. E o que a gente observa? Que as fêmeas de Darlenge elas podem picar das 18 horas à meia-noite que foi o momento que a gente fez a coleta em todas as faixas de cobertura florestal. Então isso aqui olha, por exemplo a gente ela pica aqui 18 às 19 ela pode picar em todas as faixas de tanto em um ambiente muito alterado moderadamente alterado como mais preservado. mas o nível de desmatamento ele afeta o horário do pico de atividade das fêmeas infectadas. Vamos ver aqui por exemplo aqui as fêmeas infectadas com plasmodium vivax então quando que ocorre a maior taxa de picadas em pessoas porque isso aqui foi feito com atração por humano protegido. Então são pessoas que coletam, no caso eu fui uma das pessoas que coletou então a gente coleta ao longo dessas 6 horas utilizando roupas que protejam das picadas. Então no caso de plasmodium vivax e darlinge o maior número de picadas por pessoa ocorreu em ambientes de floresta preservada com 80% ou um pouco mais de 80%. A gente começa a observar esse aumento com 75%. Com falcíparo não, não teve uma divergência não teve nada significativo que a gente encontrou ele consegue picar nos diferentes a taxa de picada não variou nesse gradiente de vegetação que a gente utilizou. Quando a gente olha esse horário aqui que é das 19h às 20h então aqui também as fêmeas não infectadas elas picam mais em ambientes degradados tem uma diminuição em relação às taxas de picada no ambiente alterado e preservado. Quando a gente olha vivax a gente já observa um certo aumento de picadas em ambientes neste horário em ambientes com uma cobertura vegetariva uma remanescente de floresta que varia de 30% a 55% de floresta desmatada aqui é o contrário que é o que então tem um aumento da taxa de picadas e fêmeas infectadas por vivax falcíparum é diferente veja que ele tem uma pequena barriguinha aqui mas é nesse ambiente aqui mas o maior número de picadas de fêmeas infectadas por falcíparum no horário das 19h20 ocorre em ambientes de floresta preservada então como conclusão a gente pode dizer que o plasmódium darlinx pode transmitir vivax e falcíparum fora das casas em horários diferentes e dependendo da cobertura florestal neste outro horário das 20h às 21h então a gente tem aqui maior taxa de picadas e tem uma diminuição gradual mas quando a gente olha vivax fêmeas infectadas com plasmódromo vivax tem uma barriga bastante aumentada neste horário das 20h às 21h na cobertura florestal intermediária de 30 a 25 a 60% nessa faixa aqui aqui em falcíparum não ele pica a gente pode levar picadas nos diferentes horários mas não é um número de picadas importante significante essas descobertas elas indicam que as medidas de controle da malária quando a gente foca o vetor elas não podem ser iguais em todos os lugares então você tem que considerar a ecologia do vetor o que está acontecendo naquele momento para você saber se você vai fazer por exemplo adotar uma técnica às vezes eles usam termonebulização né então o que é colocar inseticida no ambiente isso acontece quando tem malária quando os casos estão aumentando de uma maneira fora do controle principalmente de malária falcíparo mas em que momento aplicar aquele inseticida que ele é disperso no ambiente ele funciona quando o mosquito se está voando porque ele depende do contato do mosquito com aquele inseticida e ele tem uma durabilidade pequena no ambiente né porque ele rapidamente ele desaparece do ambiente ele é feito dessa maneira para justamente evitar o impacto ambiental então não é qualquer momento não é o momento que mais mosquitos picam você precisa decidir se quer matar mais mosquitos que estão picando ou mais mosquitos que estão infectados isso os programas precisam decidir né e também se for adotar essa termonebulização eles podem decidir que eles querem matar as duas populações não infectadas e infectadas tá mas aí tem que ser em momentos distintos não pode fazer num único horário como é o normal 18 às 19 bom pra concluir a gente pode dizer que o nível de desmatamento na paisagem afeta o horário de pico de atividades das fêmeas do anófilos da linge que é o vetor mais importante o vetor primário da malária e consequentemente a dinâmica temporal das fêmeas infectadas na paisagem é é o fator chave quando a gente pensa nos métodos de controle focados no vetor senão não terá sucesso sucesso pode ter mas o sucesso é parcial esses ambientes aqui são todos ambientes onde a gente coletou as formas imaturas do mosquito são ambientes que já foram alterados aqui é um lago um tanque de criação de peixes e aqui são outros ambientes que foram alterados pelo homem e com a presença do anófilos da linge em todos eles bom muito obrigada a todos e todas e Roberta perguntas obrigada professora Maria Anice complexo principalmente que está um pouco longe da gente que mexe mais com doença crônica mas enfim uma curiosidade e o tempo de meia vida média do vetor do vetor bom varia depende muito das condições ambientais mas eu posso pensar que em média mais ou menos 60 dias 60 dias vocês notaram essa diminuição do tempo de meia vida com desmatamento ou não muito pelo contrário porque vários ambientes favoreceram a proliferação pelo que a gente percebeu sim aumenta aumenta também tem um aumento da sua então mais um problema aí sim por que que aumenta porque ele tem mais disponibilidade de criadores aquele ambiente a temperatura é mais adequada e ele tem mais fonte de sangue o habitat melhora melhora o habitat e também é um acesso à exposição ao homem ou seja ele consegue mais facilmente alimento sobrevive mais sobrevive mais então então no final das contas né muito bem alguém tem algum professor Itamar obrigado obrigado professora obrigado pela apresentação muito boa eu queria fazer uma pergunta a senhora mostrou bastante sobre as mudanças ambientais e os movimentos migratórios atuais principalmente aqueles movimentos mais forçados em que alguns a gente tem na própria na própria fronteira amazônica né a gente tem uma parte importante hoje mas isso também traz impacto não porque apesar de não ter o desmatamento imagino que o adensamento populacional e mesmo em condições muitas vezes precárias né se eu já traz impacto para o número de casos traz bastante é por exemplo né teve o problema do garimpo ilegal nas terras Yanomami com a intervenção do governo federal muitos garimpeiros migraram para outras regiões uma delas foi o Poamapá no garimpo do Lourenço que fica no município de Calçoene e obviamente eles levaram junto plasmódio falcíparo então o garimpo do Calçoene não tinha tinha casos de malária vivax mas não de falcíparo com essa migração e a entrada de hospedeiros humanos portadores do plasmódio né com o plasmódio falcíparo então aumentaram o número começou a aumentar o número de casos de malária falcíparo naquela região isso está acontecendo em outras regiões quando a gente examina a distribuição de casos de malária no Brasil a gente nota não é de hoje já começou isso em 2015 mas está mais acentuado agora uma mudança um aumento não mudança mas um aumento de casos de falcíparo então em algumas regiões chega a representar 30, 40% do número de casos de malária né e o que que significa a presença de plasmódio falcíparo significa que aquelas pessoas que estão com malária falcíparo elas não têm um acesso adequado aos serviços de saúde ou seja ao diagnóstico e tratamento porque no caso da malária falcíparo de malária em geral qual é a forma do parasito que infecta mosquitos é uma forma uma das etapas das fases né de desenvolvimento que são os gametócitos então os mosquitos produzem dois gametócitos o micro gametócito o macro gametócito ou seja o macho e a fêmea quando o mosquito se alimenta ele tem que se alimentar para se infectar o mosquito tem que ter os dois gametócitos macho e fêmea porque é no organismo do mosquito que ocorre a reprodução sexuada né no caso de vivax os gametócitos são formados no organismo humano antes da ocorrência de sintomas então a pessoa já está com gametócitos está infectando o mosquito mas não sabe que está com malária tá no caso de malária falcíparo os gametócitos são formados depois do aparecimento do sintoma então a pessoa já está com malária e sabe que provavelmente sabe que está com malária mas continua não teve acesso ao diagnóstico e tratamento então ela está infectando mosquitos então por isso que a malária falcíparo é um indicador do acesso aos serviços de saúde e ao medicamento né e atualmente está acontecendo esse aumento do ajustamento da malária falcíparo e muito assim por causa de garimpos ilegais em terras indígenas foi sensacional isso daí uma excelente revisão atualização sobre a malária eu tenho um comentário que você aplicou nas aulas que talvez a malária é a doença que mais moldou o ser humano sim porque nós temos várias doenças que são pressão evolutiva de uma mutação que foi protetora né então anemia falciforme talassemia esferocitose quase todas as doenças eritrocitárias genéticas né elas têm essa origem e tem uma outra que a gente não está conseguindo estudar que é o fato de que a na África o falcíparo leva muito aos quadros cerebrais em crianças sim né e uma das coisas que está se observando que aquelas crianças que tem o genes para aumento da atividade da enzima de conversão no genio né se protege então talvez uma parte da da compreensão da hipertensão né nas populações subsareianas teria né isso está no Senegal tentamos uma proposta de estudar isso aí em Angola mas é muito complicado fazer isso daí mas é uma hipótese que a gente está levantando que é bem interessante agora eu li eu assisti outro dia um documentário da OMS muito recente que alertava sobre o Anófris Stefanense né Stefense é você poderia explicar melhor para nós do que se trata posso vou tentar Anófris Stefense é uma espécie que é um vetor super importante da malária tem várias tem uma população que é urbana ou seja ela convive com o homem no ambiente urbano ocupando espaços criados pelo homem são coleções hídricas de origem antrópica mas ela ao mesmo tempo tem uma população silvestre e rural atualmente para a desgraça da nossa essa espécie conseguiu se dispersar está atingindo regiões fora da do subcontinente indiano da Índia ela é muito ela ocorria na Índia Paquistão algumas regiões próximas Bangladesh regiões da Índia mas ela conseguiu sair de lá depois ela foi encontrada no Sri Lanka e foi encontrada também em alguns lugares da Arábia Saudita Iêmen chegou até a região do país de Djibouti lá no chifre africano e atualmente já está se dispersou nessa região leste do continente africano não toda a região mas ela Etiópia Sudão e está se dispersando através do continente africano e atualmente ela já foi encontrada essa espécie foi encontrada na Nigéria e Gana e Nigéria e qual a importância dela? contar um exemplo o Djibouti era um país que estava quase atingindo a eliminação da malária então estavam com 27 casos de malária então a ideia era conseguir zerar e eliminar os casos de malária durante 3 anos e obviamente seguindo depois mas para conseguir o certificado de eliminação da malária tem que ter zero infecções zero casos zero infecções por 3 anos e eles estavam certos que eles conseguiriam isso mas com a invasão do Anopheles Estefense eles começaram a detectar eles não sabiam que o Anopheles Estefense estava presente mas eles viram que estava ocorrendo um aumento de casos de malária em áreas urbanas então eles vão buscar o que estava acontecendo os entomologistas de lá e aí eles encontraram Anopheles Estefense em áreas próximas à região do porto que é um porto bastante importante no país e quem estava transmitindo era o Anopheles Estefense e eles chegaram em um espaço em um período de um ano saíram de 27 mil casos para 70 mil casos de malária então foi um número bastante grande de casos no caso do Sri Lanka eles já tinham conseguido o certificado de eliminação mas obrigatoriamente eles têm que fazer a vigilância entomológica não faz só a vigilância de casos mas faz a vigilância entomológica e nesse processo de vigilância eles encontraram quem? Anopheles Estefense então eles tiveram que mudar as estratégias de controle para que não passasse a ocorrer malária urbana então o problema com Estefense eu posso dizer o Tufon entre aspas que é o Aedes Egipto e dos Anopheles ele gosta é uma espécie que essa população é domiciliada e ela convive muito bem no ambiente urbano e é um dos vetores é um vetor tão bom quanto o Anopheles vive muito pica muito e tem uma afinidade grande com sangue por humanos e essa complexidade aí na distribuição fala com essa complexidade faz com que não existe uma política nacional na verdade é uma política local dependendo das condições do local e isso deve dificultar muito sim existe a política nacional que por exemplo são os programas de eliminação da malária né o Brasil tem esse compromisso de eliminar pelo menos a malária a mortalidade com a malária falsífera e malária falsífera até 2030 e o governo Lula lançou ano passado um programa para eliminar até 2000 eu não lembro se é 2030 ou 2035 as doenças que são determinadas socialmente e entre essas são 10 doenças entre elas está a malária então existe o compromisso do governo federal né agora obviamente tem que ter o compromisso dos governos estaduais porque são programas tripartites envolvem o governo federal estadual e municipal muitos municípios e muitos estados dependem de recursos do governo federal é que eles não geram riqueza então são municípios e justamente são esses os que mais sofrem com a malária e a malária não é continuada então se adotam medidas de controle as medidas tem consegue diminuir o número de casos mas não consegue diminuir substancialmente o número de casos então são 30 municípios da região amazônica que estão nessa situação de transmissão contínua ou seja são entre aspas hotspots de malária não são muitos municípios mas são 30 e são importantes né porque eles conseguem dispersar malária para a região aí depende muito sim tem parte do governo federal mas a parte do município é muito importante porque eles reconhecem o que eles devem fazer localmente sim eu queria saber se tem alguma pergunta no chat comentário parabéns de complexidade bom eu não falei nada do ponto de vista médico-paciente porque primeiro não sou médica eu sou bióloga e tenho formação em saúde pública então a minha assim tentei mostrar alguma coisa diferente para vocês que são médicos mas por que ocorre a malária ela não aparece ela tem determinantes importantes e principalmente determinantes ambientais muito obrigada é excelente a gente estava conversando sobre isso hoje né sobre as determinantes ambientais nas doenças né e que é muito forte na malária né e outras tantas também né dengue que é como que determina mas também e eu fico preocupada com a questão que você falou também que o Itamar puxou é a questão do garimpo né de novo porque a gente agora professora Isabela estudando essa questão dos metais né como efeito de saúde pública também né ele porque os homens estão infectados com os metais né aí o vetor vai lá pica o homem se infecta provavelmente mas com eles per se não acontece nada é uma curiosidade né já que você é uma especialista em entomologia porque os homens já estão contaminados com metal não é essa questão não acho que ele talvez seja um vetor para contaminar mais mas isso não tem nenhum efeito eventualmente poderia até ter um efeito né no mosquito é no mosquito mesmo estou perguntando interessante pergunta interessante mas acho que ninguém pensou nisso antes não eu penso porque se eu estou pensando no humano eu vou pensar no vetor entendeu é interessante saber que ele podia destruir né então se ele pica lá na área de garimpo está tudo contaminado pode ser né agora pode ser que potencialize o mosquito então estou curiosa de saber disso acho que é um outro campo que você podia abrir aí interessante não tinha pensado nisso agora a gente não pode esquecer que malária é um determinante de pobreza que as pessoas que mais sofrem com a malária elas já são pobres e elas empobrecem mais ainda por causa da doença então o custo da doença para pela população e para o país a gente não pensa no custo da doença para o país mas é muito elevado né por causa dos programas de controle das pessoas envolvidas no controle isso tudo tem um custo enorme na África são bilhões que são utilizados em programas de controle do vetor uso de mosqueteiros impregnados e também em aplicação de inseticida né obviamente tem dinheiro do fundo global tem dinheiro de alguns países por exemplo Estados Unidos e Japão Noruega tem vários países que contribuem mas não é o suficiente então os países endêmicos gastam grande parte dos recursos que eles da riqueza que eles geram nos programas de controle da malária ou seja eles não conseguem ter um desenvolvimento adequado eles não conseguem aplicar na infraestrutura básica e também em educação para que aquela população melhore as condições de vida então cai no que a gente conhece como ciclo vicioso da pobreza então são pessoas que sofrem com as doenças infecciosas sofrem com a malária sofrem porque são pobres e continuam na pobreza porque aquela doença tem um custo grande para o país e para a própria família e também a gente não pode esquecer que ela não consegue trabalhar quando está com a doença né então ela tem que se afastar e tem também em crianças tem um problema que a criança exposta a vários episódios de malária tem um desenvolvimento cognitivo prejudicado ela tem um atraso nesse desenvolvimento ou seja ela é menos competitiva no mercado de trabalho né então por isso que é uma doença importante e consta desse programa de determinantes sociais do governo federal muito obrigada muito bom agradecemos então mais uma vez sua presença bem-vinda e até a próxima muito obrigada um prazer falar com vocês